Neves, você está dando uma olhadinha aqui no novo catálogo da New, realmente está muito lindo, são diversas novidades, grandes lançamentos que você encontra aqui, diretamente de fábrica, numa loja diferenciada, que é a Personale New. Exatamente, esse aqui acaba de sair do forno, quentíssimo. Você tem que vir aqui na Personale conhecer as novas tendências, maiores números de cores, alturas diferenciadas, profundidades, uma gama de serviços e produtos. E o design realmente é muito diferenciado, criativo, dinâmico, ousado, inovador. Você vai se surpreender, vai se apaixonar com essa imensa variedade, cores, lançamentos, novidades, as últimas tendências do mercado de imóveis é aqui na Personale New e também com condições super especiais. Condições, prêmios para você, aquela condição de R$ 9,900. Excelente, você começa já também concorrendo ao novo Uno zero quilômetro, a sua casa zero quilômetro aqui na Personale. E aquela outra condição, Neves, aquela do pagamento que eu achei excelente. 90 dias para a entrada e o saldo em 10 pagamentos. E tem ainda troca de showroom, últimos ambientes com preços arrasadores que você encontra em qual endereço? Tudo isso você encontra aqui na Erco Veríssimo 553, o telefone é 3231-5998. Por esta você pode confiar. Venha, venha nos conhecer. Vem agora mesmo, Personale New.